Mais de 70% das falhas referentes à estratégia ocorrem não por falta de inteligência ou de visão dos líderes, ocorrem simplesmente porque a gente não entrega aquilo que é prometido, ou seja, falhas na execução. O maior desafio que qualquer líder tem hoje não está em criar um plano que nós chamamos de estratégia, está em justamente mudar comportamentos de mais de 90% da organização para executar essa estratégia. Esse é o maior desafio que todo e qualquer líder tem hoje. Agora, o que fazer sobre isso? Primeiro, existem regras que ajudam qualquer líder a executar uma estratégia que requer que mais de 90% da organização mude seus comportamentos. São regras que funcionam em empresas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, e comprovadamente funcionam graças à experiência que nós temos em mais de 2 mil empresas no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, que estão contidas no livro do qual eu sou co-autor, chamado As Quatro Disciplinas da Execução. Quais são essas quatro regras, ou também quatro disciplinas? Eu também costumo chamar de dores. Isso dói, porque não dor física, mas dor emocional. A primeira disciplina ou primeira dor fala sobre foco. Foque no crucialmente importante. O que nós aprendemos é que foco não é dizer sim para aquilo que é mais importante, o que nós chamamos de meta crucialmente importante. Separar dentro do nosso dia a dia, nosso redemoinho, para manter as portas abertas, que uma a duas coisas têm que ser alcançadas mudando o comportamento de 90% da organização. Agora, foco não é dizer sim para aquilo que é mais importante, essas uma a duas metas crucialmente importantes, também chamadas de MCIs. foco é dizer não para aquelas outras metas que não são MCIs, e eu vou continuar olhando para elas, mas dentro do nosso redemoinho. Foco não é dizer sim, foco é dizer não para aquilo que é menos importante. A disciplina 2 fala sobre atue nas medidas de direção. Qual é a meta mais comum que as pessoas criam para si próprias quando o ano novo começa? Se você pensou perda de peso, você está totalmente correto. Agora, onde nós atuamos para perder peso? Na balança? Não, balança pode ser chamado de meta crucialmente importante, mas quando você sobe na balança, é como você tomar um soco na cara, porque ele mede coisas que já aconteceram, coisas que estão no passado. Onde nós atuamos? O que as pessoas que perdem peso fazem para realmente perder peso? Se você pensou em dieta e atividade física, você está totalmente correto, mas aí vem a dor da disciplina 2. A dor da disciplina 2, atuar nas medidas de direção, não é simplesmente medir a meta, mas medir coisas que são muito mais difíceis de serem misturadas, chamado número de calorias que eu estou gastando por dia, exercício físico, e número de dietas que eu estou ingerindo a cada dia. Dieta. Dá muito mais trabalho medir calorias do que medir simplesmente a meta ou peso. A terceira disciplina, ou a terceira dor, fala sobre placares, mas esse placar não é muito comum de existir nas organizações. É um placar criado não pelo líder, mas sim pela equipe. Eles criam e mantêm e atualizam esse placar, ou seja, é um placar do tipo envolvente, que a equipe, não o líder, mantém ele a cada semana. E a última disciplina fala sobre criar uma cadência de responsabilidade. O que é cadência? É quando a equipe se reúne em volta daquele placar que eles criaram, numa reunião que ocorre todo dia, perdão, ou toda semana, mesmo dia, hora local, onde cada pessoa responde uma única pergunta. Que uma a duas coisas mais importantes eu farei nessa semana para ter o maior impacto no nosso placar? Cada pessoa fala por um a dois minutos no máximo, nessa reunião que dura de 15 a 20 minutos no máximo. Agora, o que nós fazemos para que isso possa ajudar tanto o profissional, o líder, quanto toda a organização? Nós, na FranklinCove, em parceria com o Ipog, através do nosso MBA em Liderança e Gestão Organizacional, nós temos não somente as quatro disciplinas, mas grandes líderes fazem o quê? Como liderar pessoas numa era onde as pessoas sabem que têm opções? Como liderar pessoas na era do conhecimento e não na era industrial? Como desenvolver confiança? Como ser uma pessoa confiável e inspirar confiança nas outras pessoas, liderando na velocidade da confiança? O que fazer para que eu possa me tornar maduro em termos de desenvolvimento humano? Ou seja, quais são os sete hábitos que as pessoas altamente eficazes praticam a cada semana, diária ou semanalmente, para que elas possam alcançar resultados e alcançar a maturidade humana? Dentre várias outras práticas que a FranklinCove pratica hoje em mais de 150 países, que são parte dessa parceria, desse MBA que nós temos aqui, em parceria com o Ipog, para transferir esse know-how e para fazer com que esses princípios, além das quatro disciplinas, sejam um conjunto de ferramentas, de habilidades e de um novo paradigma para que as pessoas possam executar algo que nunca alcançaram, quer seja como líder, quer seja como pessoa em qualquer tipo de organização pública, privada com ou sem fins lucrativos. Muito obrigado!